Amém, salve os irmãos da paz do Senhor Jesus, glória a Jesus, nós estamos alegres pela oportunidade que o Senhor tem nos dado Em rápidas palavras, quero deixar aqui dois versículos para a nossa meditação Que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 4 e o versículo de número 23 e 24 23, somente o 23, nos diz assim a palavra de Deus Mas a hora vem, mas a hora vem e agora em que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade Porque o Pai procura a tais que assim o adore Amém, irmãos? Uma passagem muito conhecida de toda a igreja, onde os irmãos já ouviram várias mensagens aqui Mas o que me chama a atenção diante da palavra de Deus é a parte final do versículo Que nos diz assim, o Pai procura a tais Nos dá o sentido e o entendimento de que o nosso Senhor está à procura dos tais Ele está à procura daqueles que verdadeiramente adorem a Ele em espírito e em verdade Quando você vai ler a Bíblia Sagrada, você vai ver ali os irmãos oferecendo sacrifícios no capítulo 8 De 1º reis ou 2º reis, se não me falo a memória ali A Bíblia diz enquanto eles estavam ali preparando os cordeiros para o sacrifício Os irmãos louvando A nuvem da glória de Deus descia no templo e o sacerdote não podia se conter com a glória de Deus Quando eles estavam ali sacrificando Prestando reverência às coisas de Deus Deus descia dentro do templo Quando Paulo e Silas estavam aprisionados Eles estavam louvando e adorando a Deus E a Bíblia diz que o anjo estremeceu tudo Quando Pedro estava preso e ali a igreja estava adorando a Deus Intercedendo pela vida dele O Senhor visita ele na cadeia e rompe os agrilhões Rompe as barreiras, aquilo que estava aprisionando ele O que o versículo que nós lemos Nos dá a entender que Deus está procurando essas pessoas Que diante das dificuldades em que nós estamos vivendo Nós precisamos adorar a Deus Adorar ao nosso Senhor E o versículo que nós lemos Nós podemos entender que Deus está ainda à procura Daqueles que verdadeiramente adoram a Ele em espírito e em verdade Quando Paulo e Silas estavam presos Eles estavam adorando a Deus Eles estavam glorificando ao Senhor É diferente de você louvar e adorar Eles estavam louvando e adorando a Deus Por isso a meia-noite ali o Senhor Os visitou, os visitou, estremeceu tudo E os livrou Não é diferente do nosso Senhor Ele tem procurado nesses últimos dias Que verdadeiramente adoram a Ele em espírito e em verdade A quem nós iremos adorar aqui nesta noite A quem quando você saiu da sua casa Eu vou adorar a quem nesta noite O nosso Senhor tem procurado Porque eu digo para os irmãos Só de nós estarmos aqui No dia 29 do 11 de 2020 Adorando a Deus é motivo de nós glorificarmos ao Senhor Porque muitos infelizmente desceram a sepultura E alguns infelizmente ainda estão lutando no leito de hospital E nós pela infinita misericórdia de Deus Estamos aqui hoje E isso irmãos é motivo de nós adorarmos É motivo de nós glorificarmos ao nosso Senhor Jesus E Ele está aqui E Ele está procurando aqueles que verdadeiramente adoram a Ele em espírito E em verdade Você tem motivo de sobra Só de você sair da sua casa e pisar os pés aqui nesta noite Você tem motivo de sobras para adorar a esse Jesus E Jesus está falando com a mulher que precisava O Pai Procura tais Que o adore O Senhor procura tais que o adore em espírito e em verdade E Ele está procurando adoradores que o adore verdadeiramente em espírito E em verdade Eu não sei a dificuldade que você está enfrentando Quantas lutas Mas o Senhor sabe de tudo O Senhor sabe de tudo o que tem passado na sua vida Às vezes você tem clamado por uma enfermidade há muito tempo e não tem passado A Bíblia diz que o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne E a Bíblia diz que ele orou três vezes ao Senhor Para que se possível passasse E o Senhor responde para ele assim O meu poder e a minha graça te basta Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza Seja qual for a dificuldade que você esteja enfrentando O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza O poder de Deus se aperfeiçoa diante daquilo que você está vivendo Que para você parece ser difícil Mas para ele tudo é possível Por isso o Pai procura Os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade A igreja fica de pé em nome de Jesus Vamos fazer uma oração Aleluia Glória a Deus Jesus está aqui irmãos E ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade Às vezes as dificuldades Elas ofuscam a nossa mente Ela nos impede muitas das vezes de enxergar Aquilo que Deus tem para nós Ela limita muitas das vezes você a enxergar Que Deus é aquele que cala a boca de leão Que faz a fornalha de fogo ardente ficar fria perto de você Tão somente adore Tão somente glorifique querido Deus Maravilhoso Pai Nós te agradecemos Senhor Pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido Pelo privilégio de estarmos uma vez aqui mais diante da tua presença Ó meu Deus em nome de Jesus Cristo Senhor Ó Senhor o Senhor conhece a mente e o coração de cada um Senhor aqui nesta noite Meu Deus a palavra do Senhor nos diz que o Senhor procura os tais que adorem em espírito e em verdade Pai no nome de Jesus nós te adoramos Pai no nome de Jesus Cristo nós te adoramos e te glorificamos em nome de Jesus Cristo Fica conosco Senhor Nos ajuda cada dia a adorar ao Senhor meu Deus A nos achegarmos mais próximos de ti Em nome de Jesus Cristo porque a tua vida é próxima E o Senhor responde para esta mulher Que o Senhor procura os tais que adorem em espírito e em verdade Pai no nome de Jesus fica conosco Senhor Em nome de Jesus Cristo é o que nós te pedimos Em nome de Jesus Cristo de Nazaré E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus